Meus Camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. Mano, isto é um absurdo, isto é um absurdo muito, muito grande. E por que eu trouxe este tema aqui para o canal? Porque este tema nos faz lembrar muitas práticas que os nossos dirigentes africanos também cometem, também fazem, está a ver? Estes dirigentes africanos têm aquela maneira de ostentação, está a ver? Mostrar que têm, mostrar que podem. Então, é isso, mano, é isso, mano. Bem, eu vim aqui falar hoje do rei, não sei se vocês já ouviram falar, o rei da Suazilândia. Pois é, pois é, tem o rei da Suazilândia, que chama-se rei Musuati III. O rei Musuati III é considerado o rei de uma última monarquia absoluta de África e é um pequeno país com mais de um milhão de habitantes, mais da metade que vive em condições de pobreza extrema. Ao contrário, o rei Musuati III, coroado na década de 80, quando tinha apenas 18 anos de idade, é famoso pelo seu excêntrico estilo de vida, capaz de mais variedades de extravagância, para oferecer uma vida de requinte e luxo a toda sua prole. O rei dos Suazis tem 25 filhos, você imagina só, esse Cota tem 25 filhos e esses 25 filhos que ele tem, um gajo que foi coroado para entrar no poder depois da morte do seu pai, ele foi coroado nas décadas dos anos 80 e o gajo tem 25 filhos com 14 mulheres diferentes, 14 mulheres diferentes. Então pronto, e foi a cada uma delas que ele decidiu oferecer um Roller-Royce, mano, vocês estavam a ver o que é um Roller-Royce? Um Roller-Royce é um carro que custa mais ou menos 200 mil dólares, 230, 250 mil dólares, Roller-Royce. E este Rei Mulsoalho, ele comprou mais de 14 Roller-Royce e 120 BMWs só para oferecer nas suas namoradas e mulheres, imagina só. Pô, ao todo, foi comprando 19 modelos com o emblema de luxuosa marca britânica, porque a mãe de Mulsoalho III e mais alguns elementos da família tiveram também direito a um dos miminhos, sabe? O Madeira mandou comprar mais de 19 Roller-Royce para oferecer nas suas mulheres e famílias, tantos, deu também nos irmãos, irmãs, mãe e primos e não sei o que, ao total o Madeira comprou, é pá, mais de 100 e tal carros, sabe quanto é que o Madeira gastou? O Madeira gastou 15 milhões, está a ver o que é 15 milhões? Gastou 15 milhões, é para você ver como é que esses dirigentes da África, o que é que eles fazem com o dinheiro, eles brincam, mas brincam mesmo, mas brincam mesmo com o povo, não vale a pena, esse brinco com o povo, é pá. De acordo com as notícias avançadas pelo Daily Mail, os automóveis da marca Roller-Royce para a renovação em imponente frota de veículos do homem forte da Suazilândia, chegaram ao país por barco. Ela alugou um barco, um barco, só para trazer todos os carros até a Suazilândia, está vendo? O Madeira gastou milhões só para alugar um barco, para vir diretamente lá da Alemanha, passou na Inglaterra, da Inglaterra, foi para a Suazilândia para trazer os carros, é muito dinheiro que esse Madeira, é pá, gastou aí. Então, é isso, já chegaram ao país de barco, desde o porto do Urbano, na África do Sul, mas em encomenda real, não ficou por aí. Distribuindo-os por 12 caminhões, terão seguido 150 novos modelos da BMW, contas feitas qualquer coisa, como 15 milhões de euros gastos em automóveis de luxo. Sabe como é que é? Eu digo, os dirigentes da África, quando entram no poder, eles só querem fazer ostentação. E o que é que eles fazem? Eles fazem ostentação. É os filhos, está vendo? Porque os filhos fazem pressão nos pais. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. O pai, como está ali naquele poder, naquela cadeira, então o pai faz o possível de agradar o filho. Porque o pai sente-se bem quando ele dá tanto dinheiro no filho, o filho vai ostentar. Para mais ouvirem falar, olha, aquele é o filho do fulano, aquele é o filho do fulano. É por isso que as coisas andam como estão. E no nosso país, Angola, não é diferente. É a mesma coisa. Então, é a razão que eu trouxe, não é? Este vídeo e áudio que é para vocês, internautas, verem realmente o luxo que esse rei faz lá na Suazilândia. Está vendo? Então, é mais ou menos isso. Por quê? Porque em Angola também acontece isso. Em Angola também acontece isso. Vou dar um exemplo. Viram como é que os filhos de José Eduardo dos Santos faziam, não é? Filhos de José Eduardo dos Santos tinham muito dinheiro. Hoje, temos aí o que nós vemos hoje. A Isabel dos Santos, por exemplo. Vê como é que ela está. Está bilionária, não é? Com o dinheiro do povo, não é? A Isabel dos Santos também, o que ela fez? Ela conseguiu exufrir também do dinheiro que ela tem do mesmo banquete dos 600 bilhões que foi roubado em Angola, nos nossos cofres. Está vendo? Então, é mais ou menos isso, não é? Por isso que eu trouxe esse áudio e vídeo que é para vocês realmente verem e analisarem como é que os mandões, os mandões da África, não é? Os dirigentes africanos, o que é que eles fazem? Os dirigentes africanos não pensam no povo, eles pensam mais em eles, na família e o povo que se lixe. É isso que eu sempre disse e é isso que eu vou continuar sempre dizendo, não é? Porque na realidade é mesmo isso que acontece e, epá, e o povo todo sabe disso, não é? Então, é só isso. Já as reações também, só para vocês verem, depois desse o rei, o rei Muswab III mandar e esta frota toda que é para o país, o que é que aconteceu? As reações também não ficaram aí. Vê lá, as reações não se fizeram esperar. Os funcionários públicos do setor, dos setores públicos não recebem aumento de salário há três anos. Você imagina só, nesse país, os funcionários públicos não recebem aumento de salário há três anos. O sistema de saúde está totalmente colapsado, disse o Andilhi Dundlu, secretário-geral do Podemos em comunicação oficial. Tá vendo, mano? É o que eu disse. É pá, são essas coisas, tá vendo? Essas coisas que nós, epá, põe mesmo assim o povo frustrado, tá vendo? Põe o povo frustrado porque o povo quando sabe que um dirigente entra no poder e fica lá há muito tempo, vocês já sabem que automaticamente aquilo já não vai ser mais democracia, aquilo vai ser ditadura, tá vendo? É ditadura. É essa cena que o José Eduardo dos Santos nos fez. É o que nós passamos até hoje. É o que o José Eduardo dos Santos nos fez. Ele trancou todas as portas e janelas, tá vendo? Fez com que os jovens não conseguissem, não conseguissem fazer nada, fez com que os jovens não conseguissem se desenvolverem, os jovens todos ficassem entalados. Por isso é que ele uma vez deu aquela entrevista na RTP e o repórter da RTP, ele fez uma pergunta qualquer e o José Eduardo dos Santos respondeu, não, os jovens, eles estão frustrados porque não se engraram bem na vida, por isso é que eles estão frustrados, tá vendo? Até o repórter português queria rir, mas, epá, ele conseguiu travar o riso. E eu até, muitas das vezes, eu já mandei uns áudios, uns áudios mesmo a comentar isso pelo Zé Du, eu já lhe disse uma vez num áudio que você nos chamou de frustrados hoje e hoje nós estamos frustrados. Por isso é que o Zé Du hoje, ele hoje está ali na Espanha, ele está numa isolação fodida, está numa isolação mesmo totalmente e não vale a pena, ele está fechado, ele está fechado, porque ele agora está a ver que realmente quem está frustrado é ele, não somos nós, não é? Então, ele nos causou o que ele nos causou, nos chamou de frustrados, né? Ele fez tantos jovens, não é? Fez tantos jovens como nós, sair daqui do país e ir lá viver fora do país, estás a ver? Praticamente os jovens que estão a viver hoje fora do país, são jovens que estão lá, mas foram esforçados a saírem do país, foram esforçados a emigrar, está vendo? Mas o que é que acontece hoje? Ele nunca lhe passava pela cabeça, esse Eduardo dos Santos nunca lhe passava pela cabeça, que os filhos dele também seriam imigrantes um dia. E ele próprio também iria emigrar. Epa, essa é a parte que, essa é a parte que me faz rir, está vendo? Eu geralmente, epa, eu geralmente nunca, nunca rio nos meus áudios, né? Porque eu mesmo sou nervoso, mas, epa, essa parte me faz rir sempre. Quando eu lembro nessa parte, me faz rir, estou a dizer mesmo. Eu, o angulano nervoso, essa é a única parte que me faz rir do Zé Duco. Sinceramente, essa é uma parte. Porque, epa, coisas que ele nunca imaginou que acontecessem na vida dele, né? Mas olha, hoje está ali, ele aconteceu, epa, e ele que sirva aquilo de tarefa para ele, né? Que é para ele, no futuro, ver que realmente, epa, quem manda, manda sempre até um tempo, mas depois o power acaba, né? É tipo uma bateria, a bateria descarrega, dentro do telemóvel também é assim, né? Tem que carregar sempre, né? Então, epa, já aconteceu isso, e é isso que tem que ser, né? Epa, é aquela, meu povo, angulano nervoso, não quero confianças com ninguém.